No fim da noite Temente tão bem que nem sente Você me pede volta e eu te peço Volta, volta, volta pra sua casa Saiu daqui batendo a porta E agora a porta vai bater na sua cara Você me pede volta e eu te peço Volta, volta, volta pra sua casa Saiu daqui batendo a porta E agora a porta vai bater na sua cara No fim da noite Depois que passa o seu grau Você liga pra mim Os trinta áudios eu nem consigo escutar Do mesmo blá 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 Você chorando com a voz alterada Sendo que nada te faz esquecer da gente Mesmo papo furado, todo ensaiado Jurando ser diferente Você mente tão bem que nem sente Você me pede volta e eu te peço Volta, volta, volta pra sua casa Saiu daqui batendo a porta E agora a porta vai bater na sua cara Você me pede volta e eu te peço Volta, volta, volta pra sua casa Saiu daqui batendo a porta E agora a porta vai bater na sua cara Você me pede volta e eu te peço Volta, volta, volta pra sua casa Saiu daqui batendo a porta E agora a porta vai bater na sua cara Você me pede volta e eu te peço Volta, volta, volta pra sua casa Saiu daqui batendo a porta E agora a porta vai bater na sua cara Ei! Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente E eu tô ficando impaciente Ei! Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Eu sou louco O suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco Eu era um louco muito consciente Às vezes inconsequente Bota no poder Eu já tô doente Quer me maltratar, cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na lata que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz Mas pra fazer um pedaço, procurando em outro alívio que está do seu lado Hoje eu lembrei bem de você, me lembrei bem Lendo as cartas eu chorei, quanto tempo já passou eu sei Mas sei que não é bom lembrar o quanto eu adorava olhar você, sorrir pra mim De manhã pedi um beijo e eu te dava amor E você dizia, um dia começou, lembro de você ligando só pra me dizer eu te amo Quanto tempo faz? Quanto tempo mais? Eu tenho que viver sem você Te esperar não aguento mais, volto e traz a minha paz Quanto tempo faz? Quanto tempo mais? Te esperar não aguento mais, volto e traz a minha paz Quanto tempo faz? Mas sei que não é bom lembrar o quanto eu adorava olhar você, sorrir pra mim De manhã pedia um beijo e eu te dava amor E você dizia que o dia começou Lembro de você ligando só pra me dizer eu te amo Quanto tempo faz? Quanto tempo mais? Eu tenho que viver sem você Te esperar não aguento mais, volto e traz a minha paz Quanto tempo faz? Quanto tempo mais? Te esperar não aguento mais, volto e traz a minha paz Quanto tempo faz? Quanto tempo mais? Não sei, só sei que desde então eu não sei mais o que é viver Te imploro, meu amor, não faz assim Não, na-na-na-na Todo esse sofrimento fez eu me arrepender Eu preciso viver Eu preciso viver Quanto tempo faz? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Te esperar não aguento mais, volto e traz a minha paz Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Quanto tempo tenho que ficar sem você? Bruno Cardoso Bruno Cardoso Jaguinho Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim é que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente, ainda que demorei Pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Que talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue adeus Além do que adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor assim Melhor assim Melhor assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que aceitar Que tudo isso Que tudo isso foi ilusão Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Vim dizer adeus Que talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado, eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada, nada Eu vim dizer adeus Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Melhor eu ir Já não tem mais nada fora do lugar Eu arrumei e preparei nosso jantar Pra te impressionar Essa noite que eu quero olhar pra trás e relembrar De hoje em diante é 100% em mim É Eu quero que a alma em sua mala E mora aqui De hoje em diante é sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga sim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também De verdade Sempre Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem De hoje em diante é 100% em mim É Eu quero que arrume sua mala E mora aqui De hoje em diante é sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga sim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Muito obrigado Muito obrigado Fica tranquila que agora tá tudo bem Seja bem-vinda Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Muito obrigado Agora tá tudo bem Agora tá tudo bem Agora tá tudo bem Tava lindo Tudo bem-vinda Tudo bem-vinda Tudo bem-vinda Tudo bem-vinda Tudo bem-vinda Meu amor Vem aqui E chama de amor E chama de amor Eu te chamo Glória Se eu sou a mais Somos mais Somos mais Meu amor Meu amor Vem aqui Me chamar de amor Eu te chamo Eu te chamo My love Me chamar de amor My love Me chamar de amor Me chamar de amor Me pergunto se eu tô feliz Ou se eu tô sonhando Todo jeito que eu sempre quis Se eu ficar insano Se eu ficar insano Segue o plano Me pergunto se eu tô feliz Ou se eu tô sonhando Todo jeito que eu sempre quis Se eu ficar insano Segue o plano Me pergunto se eu tô feliz Ou se eu tô sonhando Todo jeito que eu sempre quis Se eu ficar insano Segue o plano Me pergunto se eu tô feliz Ou se eu tô sonhando Ou se eu tô sonhando Todo jeito que eu sempre quis Se eu ficar insano Segue o plano Olha eu Mais uma vez Aqui sofrendo no rolê Te mandando selfie Vem aí Pra todas elas Me chamando pra beber Seu bebê esquece E aí Só vou ficar com mais saudade E pra ir Querer matar Minha vontade Só sair Pra te esquecer Não deu Em todas elas Tem você Ei Olho pra cara Delas Vem você Ei Se desse pra eu juntar Todas eu te esquecia Dá a boninha Mas eu te esquecia Em todas elas Tem você Ei Olho pra cara Delas Vem você Ei Se desse pra eu juntar Todas eu te esquecia Dá a boninha Mas eu te esquecia E todas elas Tem você E eu Mais uma vez Aqui sofrendo no rolê Te mandando selfie E nem aí E nem aí Pra todas elas Eu te esquecia Eu te esquecia Eu te esquecia Eu te esquecia Em todas elas Em todas elas Tem você Ei Olho pra cara Delas Vem você Se desse pra eu juntar Todas eu te esquecia Dá a boninha Mas eu te esquecia Em todas elas Em todas elas Tem jeito não É Quando eu te disse que eu não vinha mais aqui Faltou avisar Faltou avisar O coração Quando cê disse que não era pra insistir Só faltou largar A minha mão Cê pede paz Mas corre atrás Olha pra minha cara E fala Que não rola mais Fala que eu não sou mais seu pra todo mundo Mas eu sei que lá no fundo Dói sim Se eu não tô aí Cê não tá aqui O que é felicidade Diz aí Fala que eu não sou mais seu pra todo mundo Mas eu sei que lá no fundo Dói sim Se isso é mesmo o fim Eu vou por aí Procurar pela cidade Só sei que Vou ser Feliz Vou sim Quando eu te disse que eu não vinha mais aqui Faltou avisar O coração O coração O coração Quando cê disse que não era pra insistir Só faltou largar A minha mão Cê pede paz Mas corre atrás Olha pra minha cara E fala que não rola mais Fala que eu não sou mais seu pra todo mundo Mas eu sei que lá no fundo Dói sim Se eu não tô aí Cê não tá aqui O que é felicidade Diz aí Fala que eu não sou mais seu pra todo mundo Mas eu sei que lá no fundo Dói sim Mas eu sei que lá no fundo Se isso é mesmo o fim Eu vou por aí Procurar pela cidade Só sei que Vou ser Feliz Vou sim Fala que eu não sou mais seu pra todo mundo Fala que eu não sou mais seu pra todo mundo Mas eu sei que lá no fundo Dói sim Se isso é mesmo o fim Eu vou por aí Procurar pela cidade Só sei que Vou ser Feliz Vou sim Quando eu te disse que eu não vinha mais aqui Faltou avisar O coração Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Falta você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta 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 você O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, porto pra casa Não tem você Falta você Eu quero em seu cheiro, tento clarecer Quando eu me espalho, na nossa cama Não tem você Falta você Falta de tudo, não sei de nada É só trabalho, porto pra casa Não tem você Não tem você Falta você Eu quero em seu cheiro, tento clarecer Quando eu me espalho, na nossa cama Não tem você Falta você Balança Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vinda Sangue Quente Só rolar com a gente Chega Sente Sei que é diferente Sem frescura Gente, que loucura Sobe Desce Você sabe que me aquece E assim, desse jeito Não vai ter como parar Te respeito Mas assim, desse jeito Não dá Você me merece Eu vou te dar Mas sabe que eu também mereço Então vem pagar o preço Bora Aê Bora Bora Aê Vama Quero ver Cê não Querer Dois dias Enfiado Nesse quarto Com você Bora Aê Quero ver Cê não Querer Dois dias Enfiado Nesse quarto Com você Bora Aê Vama Aê Quero ver Cê Não Querer Dois dias enfiado nesse quarto com você Sangue, quente, sol rola com a gente Chega, sente, sem quente, sem freio Escura, gente que loucura, sobe, desce Você sabe que me aquece E assim desse jeito não vai ter como parar de respeito Mas assim desse jeito não dá Você me merece, eu vou te dar Mas sabe que eu também mereço Então vem pagar o preço Bora! Bora, é, vamos, é, quero ver cê não querer Dois dias enfiado nesse quarto com você Bora, é, vamos, é, quero ver cê não querer Dois dias enfiado nesse quarto com você Bora, é, vamos, é, quero ver cê não querer Dois dias enfiado nesse quarto com você Bora, é, vamos, é, quero ver cê não querer Dois dias enfiado nesse quarto com você Bora é, vama é, quero ver você dormir Dois dias enfiado nesse quarto com você Bora é, vama é, quero ver você dormir Dois dias enfiado nesse quarto com você Ei, sangue, quente Vamo que vamo que vamo que vamo Tem um dia certo da semana que ela não embaça Vamo que vamo que vamo, vamo que até a Juca já tá na medida Tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha Se tem madrugada, conversa fiada Chama que eu já vou, cola que eu já tô até acabar Eu vou ficar aqui, traz mais uma aí Que eu sou inimigo do fim Não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada Joga a mão, joga a mão, joga a mão Me parece Nulelele, nulelele, nulelele Noulelele, nulelele Nulelele, nulelele Vamo que vamo que vamo, vamo com jedinha de curtidos passa Vamo gente Tem um dia certo da semana que ela não embaça Vamo que vamo que vamo, 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 cafejuca Não me diga Eu tô ficando louco com esse clima, ainda é tardezinha Se tem batucada, conversa fiada Chama o Barre Show e o Emerson Batuca, batuca, batuca Batuca, batucada, senhora bagada Eu vou ficar aqui, traz mais uma aí Que eu sou inimigo do fim Não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada Samba, 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 samba Eu tô ficando louco com essa risada Já ouviu te dizer Solta a palma do você Mas o greve você não vai esquecer Não tem jeito, eu sou assim Amo minha rapaziada Eu tô ficando louco com essa risada Já ouviu te dizer Solta a palma do você Mas o greve você não vai esquecer Joga a mão Nulelele 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 Quem gostou dá um grito Estrela, ilumina meu céu Me tira esse féu Adoço meu viver Estrela, ilumina meu céu Estrela O teu carinho Que eu aprendi a amar Eu sou feito um beija-flor Estrela Estrela Nossa felicidade Quer reinar de verdade Não quer nos ver sofrer Estrela Ilumina meu céu Estrela 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 Ilumina meu céu Ilumina meu céu Me tira esse féu Adoço meu viver Estrela Nossa felicidade Nossa felicidade Quer reinar de verdade Não quer nos ver sofrer Estrela Estrela Ilumina meu céu Ilumina meu céu Me tira esse féu Adoço meu viver Adoço meu viver Estrela Nossa felicidade Quer reinar de verdade Não quer nos ver sofrer Ah Por falta de aviso não foi, né? Ah Agora quer voltar? Ah Não mete essa Eu bem que te falei Por favor não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Desistir Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui Vamos cantar Agora vem aqui Dizer que vai mudar Da vontade de rir Não dá pra acreditar Para, para de fingir Que papelão Já me decidi Adeus Paixão O que eu posso fazer? O amor Se você não pode dar O amor O que eu sonhei Sinto mas vou te deixar Eu vou partir Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e benção Acabou Vai, tchau e benção Tchau, tchau O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor Se você não pode dar O amor Eu sonhei Sinto mas vou te deixar Eu vou partir Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Quero ouvir Quero ouvir Vai, tchau e benção Deu moral Tchau Eu tava pensativo Então fui num pagodinho Pra te encontrar Aí Peguei meu cavaquinho Fiz um samba bonitinho Pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama A gente fica meio bobo É normal eu ser Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento Pra me declarar Bora, 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 bora Eu vou te impressionar Se liga que o pretinho Quer te conquistar Se eu te der carinho Você vai gostar Dá até pra imaginar Onde vai parar Eu vou te impressionar Eu canto Olhos nos olhos Você vai virar Jantar a luz de velas Pra comemorar Estoura uma champanhe Se você topar Na palma da mão Gerardo quando cantar Pagode Já comprei até o quê? De flores Eu tenho uma roupa Nova Prat Rosas lindas Rosas lindas Rosas lindas De todas as flores Especialmente Dedicadas a você Eu tenho um samba De flor E o seu jardim A flama azenda Deus abençoou Seu perfume É o que me faz feliz Eu tenho um samba De flores Eu tenho um samba Nova Prat Ele é diferenciado Eu tenho um samba De todas as flores Especialmente Dedicadas a você A flama azenda Deus abençoou Seu perfume É o que me faz feliz Eu tava pensativo Então fui num pagodinho Pra te encontrar Aí Peguei meu cavaquinho Fiz o solo bonitinho Nandinho Vem, vem Olha os negritinhos dançando Ó Ê Beleza Pode pular um pro outro Pra trás Pra frente A única coisa que não pode nunca É ficar parado Entra no clima Vem com a gente O ritmo é esse aqui ó Ê Vagodeiros Vamos cantar Lá em casa Na cama Tirando a roupa toda Lá em casa Lá em casa Lá em casa Na cama Tirando a roupa toda Hoje você não se zanha Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro O nego do pandeiro Quando chega sexta-feira Eu vou pra pagodeiro E você não se cansa de pagode Dança minutinho Vem pro sapatinho Agita no refrão E se sacode O samba com carinho te faz feliz, feliz E tudo nessa vida é você Pois se arruma, fica linda Que eu tô, eu tô, eu tô chegando aqui Espera que essa noite é você Um show no samba, a gente volta pra quebrar Quem segurou a gente? A fluida chora e faz o povo todo balançar Lado pro outro, pra trás e pra frente Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Quem segurou a gente? O idiota chora e faz o povo todo balançar Lado pro outro, pra trás e pra frente Como é que é? Eu te sinto, eu te escuto Lá em casa Na cama Ai, tá gostosinho Lá em casa É na cama Tirando, 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 colocando, colocando, tirando É assim que elas gostam Com ousadia e alegria Chego chegando Beijo no canto da boca Ai, meu Deus, que coisa louca Eu pedalo e vou pra cima Vacilou, entrou no clima Chego chegando Beijo no canto da boca Ai, meu Deus, que coisa louca Eu pedalo e vou pra cima Como é que é o nosso lema? Grita aí O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão, vou com tudo Só espalhando ousadia pelo mundo, bora O nosso lema é ousadia e alegria A nossa cara é pagode todo dia Cheio de estilo, na pressão, vou com tudo Na palma da mãe, isso é pagode Vamos cantar Beijo de sustentividade Bosadinho pra vencer A alegria pra viver Beholder Bosadinho pra vencer A alegria pra viver Chego chegando Beijo no canto da boca Todo dia me pego te olhando O teu beijo fico imaginando Será que é amor? Sei de cor, teus detalhes, teu jeito, teu esmalte a ponto, teu cabelo Tô me perguntando se é verdade, o que é esse estranho sentimento Será que essa nossa amizade já virou paixão? Será que ela também sente o mesmo? Se sente o gosto do desejo, então não há razão, não, pra tentar fugir e querer mente pro coração Vou falar pra ela que eu só penso nela Vou me declarar em um jantar à luz de velas Sem medo de dizer Eu quero me entregar pra você Chega de juízo, ter você bem perto do meu corpo é que eu preciso Então vem, sem medo de dizer Eu quero me entregar pra você Vou falar pra ela que sou penso nela Vou me declarar em um jantar à luz de velas Sem medo de dizer Eu quero me entregar pra você Chega de juízo, ter você bem perto do meu corpo é que eu preciso Então vem, sem medo de dizer Eu quero me entregar Eu quero me entregar Todo dia me pego te olhando O teu beijo fico imaginando Será que é amor? Sente cor, teus detalhes, teu jeito Teu esmalte, amor do teu cabelo Será que é amor? Eu tô me perguntando Se é verdade O que é esse estranho Sentimento Será que essa nossa Amizade Já virou paixão Será que ela também sente o mesmo? Se sente o gosto do desejo Então não há razão Pra tentar fugir Querer mentir pro coração Eu sou penso nela Vou me declarar em um jantar à luz de velas Sem medo de dizer Eu quero me entregar pra você Chega de juízo Você tem perto do meu corpo é que eu preciso Então vem, sem medo de dizer Eu quero me entregar pra você Me entregar pra você Me entregar pra você O que eu vi em você Não sei, eu tô aqui agora tentando entender Só sei que foi demais pra mim O amor não existia mais Até ver você Até ver você Meu sorriso se abriu Sonhei mesmo acordado tentando imaginar Tua pele acariciar assim O amor se fez em mim Sem mais Por onde andou? Porque você demorou Pra aparecer Não vou deixar você Nem pensar em dizer Que precisa ir embora Mas aqui você não sai Eu te quero demais Meu coração que implora Não vou se arrepender Eu vou fazer valer Eu te digo Fica comigo Você fez Eu voltar a sorrir Vem mais Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Agora quem diz Que o amor faz milagres Sou eu mais feliz Sou eu mais feliz Sou eu mais feliz Sou eu mais feliz Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei Me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei Tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem 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 Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei Até pensei Ainda bem 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 Quando te conheci Minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Um tempo atrás eu tava na pior Não sei o que eu fiz Pra merecer tanto carinho assim Se hoje estou feliz É porque você está perto Que não dá pra disfarçar E quem olhar vai perceber Que eu sou seu demais Ninguém te ama Te amo tanto E sinto que me ama também Nós recebemos um do outro E não dá pra resistir Quando tocamos um ao outro Amor igual ao outro Eu nunca vi Te amo, te amo, te amo Parabéns ao meu amor Por que a gente esquece não Tem hora e nem lugar Minha vida mudou pra melhor Mudou, mudou, mudou Minha vida mudou pra melhor Minha vida mudou Minha vida mudou Minha vida mudou Pra melhor Cadê a minha vida mudou Cadê ela, hein? Ah, tá aqui Te filmando Te filmando Eu tava quieto No meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito Que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo E você nem deu resposta Não Tudo bem Um dia vai O outro vem Você deve estar pensando Em outro alguém Mas se ele te merecesse Não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira Se envolver Magoada Tá com medo De sofrer Se me der uma chance Não vai se arrepender Aponta e canta Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela Nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo Como a sai do tempo que perder Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar E quem vai mudar Sua vida inteira Da noite pro dia Quanto mais alto vocês cantam Mais lindo fica tudo isso Te filmando Eu tava quieto No meu canto Cabelo bem pousado Perfume de malandro Daquele jeito Você é esgordinho Mas eu te dei um papo E você nem deu resposta Não O outro vem Você deve estar pensando Em outro alguém Mas se ele te merecesse Não estaria aqui Não, não Não, não, não Ou talvez você não queira Se envolver Magoada Tá com medo De sofrer Se me der uma chance Não vai se arrepender Bora Pra ver daquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar só pra te dar Não sei mais o que falar Vai ser que eu te amo Deixa eu te dar um beijo Com você no tempo que perder Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar A sua vida inteira Tá com medo De sofrer A sua vida inteira Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar só pra te dar Você tem que eu me encontrar Eu vou buscar Deixa eu te dar um beijo Com você no tempo que perder Que coisa louca Eu já sabia Enquanto eu me arrumava Algo me dizia Você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida inteira Da noite por dia Satisfação Descontração Samba do bom E você que tá ligado Vai virar no som Satisfação Descontração Samba do bom E você que tá ligado Vai virar no som Eu tô morrendo De vontade de te agarrar Não sei quanto tempo Mais eu suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Eu já pensei Canta fugidinha Vai O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Essa é a música mais tocada da década No Brasil Brasileira Eu tô bem na parada Ninguém consegue entender Chegou na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Não, não Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na dela Que sabe seu potencial E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Eu tô dorrendo De vontade de te agarrar Eu não sei quanto tempo Mais não suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Eu já pensei Eu sei o que devo fazer O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Obrigado Rodriguinho pela parceria Alô Michel, tem um Trânsitoводa Eu tô bem na parada Ninguém consegue entender Chegou na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto, não posso voltar tudo a perder, não Sempre tem aquela pessoa especial Que sabe seu potencial e mexe comigo Isso é um perigo, logo agora que eu fiquei legal Eu tô morrendo de vontade de te dar Eu não sei quanto tempo mais eu suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Eu já pensei, vai negritinho, vai negritinho O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugidinha com você Saber o que vai acontecer Então a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma, duas, três, quatro, cinco, sete, sete Você quer saber o que vai acontecer Então a gente foge, depois a gente vê Foge, 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 foge comigo depois a gente vê Foge, 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 foge comigo depois a gente vê Foge, 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 foge comigo depois a gente vê Foge, 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 foge comigo depois a gente vê Tô bem na parada Juiga! Ai, 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 ai Ai, mulher! Brigas, intrigas, segredos de nós dois Não tem mais clima, chegou ao fim E a puta não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia, refarra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais viver assim Está fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Vai, vai Toda hora eu tentei me falar que você se queixa de mim Então parou aqui Não me merece Esquece de mim Está decidido comigo É assim Eu vou ser feliz sem você Vou voltar a viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai e chora lá Vai e chora lá Vai e chora lá Brigas, intrigas, segredos de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha não Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia não Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia, que é farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais viver assim Está fazendo mal pra mim Não, você não vai me convencer Vai, vai Toda hora eu venho me falar Que você se queixa de mim Então parou aqui Vai, vai Não me merece Esquece de mim Vai Tá decidido Comigo É assim Sai Eu vou ser feliz Sem você Vou voltar A viver pra mim Vai embora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nem te vi Vai e chora lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Vai e chora lá Vai, lá, 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 lá Lá, 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 lá Vai e chora Vai e chora Que nunca esse amor que nos consome vai embora ou se acabe Pois ele é a razão dessa felicidade que não tem mais fim Mudou Mudou a minha vida da água pro vinho E isso você sabe Você sabe Eu não sei o que seria se você não estivesse perto de mim E se alguém pergunta se assim eu realmente estou feliz Isso é tudo que eu quis Foi a escolha que eu fiz Ficar com você Foi a maior graça que eu podia receber Eu quero o quê? Quero pra sempre te ter Tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Eu vou sentir você Eu sinto sua falta cada vez que não está comigo Eu me lembro que eu fui seu amigo Eu te protegi do perigo Pra te guardar inteira só pra mim Eu nunca pensei que um dia eu fosse ficar apaixonado assim por você O importante é que estou aqui Posso te ver Quando quiser Minha mulher Pro que devier No meu sonho só tem espaço pra nós dois O resto eu não quero nem saber Eu deixo pra depois Nunca esse amor que nos consome vai embora ou se acabe Vai embora ou se acabe Pois ele é a razão dessa felicidade que não tem mais fim Mudou Mudou a minha vida da água pro vinho E isso você sabe Você sabe Eu não sei o que seria se você não estivesse perto de mim Show E se alguém perguntar se assim eu realmente estou feliz Isso é tudo que eu quis Foi a escolha que eu fiz Ficar com você Foi a maior graça que eu podia receber Eu quero o quê? Quero pra sempre te querer O que é que será assim? Não consigo imaginar você longe de mim Eu vou sentir você Ficar com você Foi a maior graça que eu podia receber Eu quero o quê? Quero pra sempre te querer Tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente você Não perco mais um dia de sol, de sol Não perco mais um dia de sol, de sol Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Tem que pro dia mudar Se é errando o que se aprende Eu aprendi com você Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus 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 Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo O meu sorriso Eu não tenho mais um dia Desenquece que a tua sombra Me assuste Eu não tenho mais um dia Desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo O meu sorriso Se é errando que se aprende Eu aprendi com você Aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus Viver sofrendo não dá Faça um favor pra mim Nem venha a mim Procurar Eu não tenho mais um dia Desilude Eu não tenho mais um dia de sombra Nem deixo que a tua sombra Me assuste Eu não tenho mais um dia Eu não tenho mais um dia Eu não tenho mais um dia Nem pense que eu sei Na pior Não Nem me progredo Se eu não Nem venha Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso De paz Teu segredo O meu sorriso Impossível entender O que fiz eu já nem sei Mas não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Ai, doeu, doeu, doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me manter Dói no peito, a saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurou E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi E eu errei Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter final feliz Eu já tentei te esquecer Já tentei Já tentei me conformar Em outro alguém já procurou E desisti de te encontrar E desisti de te encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi E eu errei E eu errei Ei 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 Caraca, moleque, que dia, o que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abre uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, o que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abre uma gelada só pra refrescar É, tô com saúde, tô com saúde E as vezes guerreiro, tá tudo armado Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque E quando eu tô assim, é só uma aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Corra comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim, é só uma aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Corra comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, o que é isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abre uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, o que é isso? Põe um pagodinho aí pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abre uma gelada só pra refrescar É, tô com saúde, tô com dinheiro Graças a Deus E as vezes guerreiro, tá tudo armado Hoje eu tô naquele pique de moleque doido Naquele pique Romário em 94 E quando eu tô assim, é só uma aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Corra comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim, é só uma aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Corra comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, o que é isso? Põe um pagodinho aí pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abre uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, o que é isso? Põe um pagodinho aí pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Atape o carro daquele pagode gostoso, vamos cantar Caraca, moleque, que dia, o que é isso? Põe o Tiaguinho aí pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abre uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, o que é isso? Põe o Tiaguinho aí pra relaxar Sobre o praia, o pequeno cantar Abra uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus Que delícia poder cantar, delícia viver de bagote Tiaguinho, Tiaguinho Sou eu, e essa é a banda do poder Chego chegando nas mina, falando no ouvido, causando na pista O meu apelido é moleque conquista Toda vez que eu te vejo o coração dispara Muito mais do que deseja a obsessão é dará Fico louco se eu te vejo com alguém na rua Sei que é pra me provocar, isso é maldade sua Juro que eu tento ser diferente, mas não dá Sabe que eu sou um tanto carente Vou tentar fazer tudo pra te esquecer Não vou mais humilhar pra você, não Com a minha vida ninguém vai brincar Ah, vai não Não faz o meu tipo, mas agora eu vou ser Problema na pista Rapazinha do meu apelido vai ser Moleque conquista Sempre fui tão certinho Você não deu valor A sua vez passou Perdeu a mão Não faz o meu tipo, mas eu vou ser Problema na pista Rapazinha do meu apelido vai ser Moleque conquista Eu sempre fui tão certinho Você não deu valor A sua vez passou Perdeu amor Toda vez que eu te vejo o coração dispara Muito mais do que deseja a obsessão é dará Compre um pouco se eu te vejo com alguém na rua Sei que é pra me provocar Isso é maldade sua Ah, juro que eu tento ser diferente Mas não dá Sabe que eu sou um preto carente Vou tentar fazer tudo pra te esquecer Não vou mais humilhar pra você, não Com a minha vida ninguém vai brincar Ah, vai não Não faz o meu tipo, mas agora eu vou ser Problema na pista Rapazinha do meu apelido vai ser Moleque conquista Eu sempre fui tão certinho Você não deu valor Não faz o meu tipo, mas agora eu vou ser Problema na pista Rapazinha do meu apelido vai ser Moleque conquista Eu sempre fui tão certinho Você não deu valor A sua vez passou Perdeu amor Perdeu amor Perdeu amor Perdeu amor Perdeu Amor Perdeu 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 amor 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 Muitos motivos 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 Muitos motivos